Fala galera tutodons na área aqui é o Jusso de Zero com mais um vídeo aula galera hoje é uma vídeo aula tá bem diferente nós vamos estar aprendendo a visualizar o nosso score aí no serasa experian eu acho que muitos de vocês já se passaram ou pelo menos quem está vendo o vídeo agora eu fui comprar algo em uma loja ou tirar um cartão ou tirar algo aí parcelado e viu é receber a seguinte mensagem é cliente você não pode porque seu score é muito baixo entre outras então hoje de uma vez por todas nós vamos estar aprendendo a visualizar o nosso score tá é o serasa colocou isso no próprio website colocou é visualização do score no seu próprio website por tempo limitado ok então eu não sei quanto tempo vai ficar isso mas vou estar mostrando para vocês aqui você vai entrar no link na descrição do vídeo ele vai te dar dois botões um para cadastrar se você não tem cadastro outro para entrar se você não tem cadastro obviamente clique aqui ó e se você tem o seu cadastro já você vai clicar aqui em entrar aqui vai pedir o seu cpf e sua senha que você criou lá então nós vamos estar entrando obviamente já tem o cadastro pronto se você estiver com o nome limpo você vai receber essa mensagem verde com a cor verde aqui seu nome está limpo seu nome em cima tá aqui você vai receber é a opção de vigiar seu nome 24 horas por dia tem três pacotes pacote mensal de 24,90 o plano trimestral de 49,90 o plano anual que é o mais econômico de 89,90 no canto direito aqui ó próximo ao pacote tá é fundamental que vocês comprem isso aí é muito bacana mas você não é obrigado tá se alguma loja consultar seu nome você vai ficar sabendo pelo sms enviado para o seu smartphone então vindo aqui ó tá vendo com meu ranking aqui no caso a a a o máximo aqui ó e tem um mínimo como ser ok então escolhe não tem nada de número tem muita gente falando aí ao meu score aí é de 80 e pouco de 60 e pouco você tem que ter um mínimo 700 mentira pura galera o score é formado por letra do alfabeto tem ser vou explicar aqui há pouco como funciona isso tem uma descrição aqui embaixo dele mesmo logo que abaixo você pode observar é uma serista está escrito assim o disponível por tempo limitado então se você tentar acessar e não der a culpa não é minha tá eu tô mostrando aqui em tempo real para vocês hoje é natal 25 do 12 de 2016 eu tô fazendo esse vídeo porque eu estou duas semanas sem fazer fiz uma cirurgia recentemente tá de desvio de septo nasal então não pude aí tá fazendo vídeo depois nos próximos vídeos vou tá explicando o que que aconteceu tá mas vamos lá então tem a tem que ser perdão b o próximo nível se você subir de nível você vai receber o ranking a se você subir mais um nível vai receber a a que já é muito bom e se você subir o nível máximo você vai ter a a que é o meu aqui tá vendo tô no ranking máximo de score mas isso não necessariamente fala que eu vou chegar na loja receber crédito fazer empréstimo tá não quem decide é a loja o banco aqui você vai ter um botão entenda o serasa score então nós vamos entrar vamos um clique nesse botão verde aqui vai ter algumas coisinhas aqui está informando que categorias cinco categorias tá ok a maior delas é a a então nós vamos começar da mínima aqui a mínima tá representa que a cada 100 pessoas 85 poderão ter um homem sujo e no período de um ano e nós vamos agora para o grupo do b tá grupo b a cada 100 pessoas estímulo que 45 poderão vir a ter dívidas vencidas negativadas no período de um ano ok vamos agora para o ranking um pouco maior que é o grupo a a cada 100 pessoas estímulo que 48 poderão vir teu nome sujo no período de um ano isso que significa isso aqui vamos subir para um grupo que já é muito bom então a cada 100 pessoas 16 poderão ter um nome sujo no período de um ano e o meu ranking que é o ranking a a a uma sequência de 3 a maiúsculos 3 a maiúsculo é a cada 100 pessoas estima que 12 poderão vir até o nome negativado no período de um ano tá em baixo aqui você pode vai ter algumas informações bacana de como não sujar o nome entre outras tá mas é isso aí galera o serasa score é isso aí mesmo que vocês estão vendo representado por letra do nosso alfabeto não tem nada de número e muita gente falando que é um número que vai de zero a mil não tem nada disso no próprio site oficial do serasa consumidor o link está na descrição do vídeo pessoal vou terminando por aqui se você gostou do vídeo deixe um like aí caso quem inscreva-se no canal se quiser ajudar a equipe aí beleza muito obrigado pela atenção e fui e aí